Fala pessoal, como é com vocês? Meu nome é Jander Nesse dia aqui eu vou falar sobre sinais de fórex milionário Que é esse método que o Ronald Lopes criou Principalmente com o intuito de ajudar as pessoas iniciantes Que desejam lucrar no mercado de fórex milionário E caso você deseja iniciar nesse mercado Eu peço a você que preste bastante atenção nesse vídeo Porque ele vai te ajudar de alguma forma Você iniciar nesse mercado com o pé direito Com o direcionamento certo E com isso aqui eu vou falar O porquê o Ronald Lopes Ele fatura bastante nesse mercado E é o mercado que faz mais ele ganhar dinheiro hoje em dia Com isso ele criou esse treinamento Com o intuito de ajudar as pessoas mesmo Porque ele viu que a grande maioria das pessoas Gasta muito tempo E muitas vezes as pessoas Que trabalham e desejam estar nesse mercado Não tem tanto tempo para estudar E é um mercado que muitas vezes as pessoas Perdem dinheiro E fique muito ligado onde você vai comprar Esse treinamento hoje em dia E eu vou te dar essa dica aqui para vocês E por isso que aqui eu vou falar Mais avançado aqui E mais direcionado possível Para você que possa entender tudo detalhadamente Porque o mercado fórex milionário É um mercado que hoje em dia É um mercado que está sendo bastante utilizado E um mercado que está movimentando milhões E ele pode ser uma porta de entrada Para você que deseja iniciar nesse mercado E com isso aqui eu vou falar O que é o mercado de fórex milionário E o que é o sinais fórex milionário O sinais fórex milionário é esse método Que o Ronald Lopes criou É apenas copiando os sinais De os traders estrangeiros E ele vai te passar todo esse processo Dentro do curso E seguindo as recomendações São dos tops traders especialistas nesse mercado E de fato é o que faz ele hoje em dia Lucrar bastante E com isso ele vai te passar todo esse processo Para que você possa alavancar E possa se desenvolver Com isso aqui o mercado fórex Fórex Nada mais é que uma sala de sinais Onde você vai entrar dentro dela E você vai copiar todos os sinais Copiar e colar os sinais Dos melhores traders estrangeiros do mundo Fique tranquilo Caso você seja totalmente iniciante Não se preocupe com isso Porque ele vai te passar todo esse processo Esse processo de transição Ele vai fazer junto com você, certo? E caso você queira entrar nesse mercado Com o mercado com o pé direito Ele está com uma promoção aí Para apenas as pessoas que tiverem interesse mesmo E eu não sei até quando Ele vai estar deixando essa promoção E eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo Para que você possa ver também O site oficial E não compra através de mercado livre OLX, grupo de Whatsapp Grupo de Facebook Porque geralmente as pessoas estão Sofrendo golpe Com o início No início do vídeo Eu falei que ia te dar um macete Aqui para que você Compre esses treinamentos Da forma correta No meio da internet Porque existem várias outras pessoas Maliciosas Tentando roubar ações Das pessoas Que querem realmente Entrar nesse mercado O mercado de fora Que é um mercado Que hoje em dia faz Fatorar bastante Nesse mercado E aqui eu vou também falar A respeito O porquê ele faz O Ronald Lopes Faturar bastante nesse mercado Porque é um mercado De fora É um mercado Que movimenta com dólar Certo? E caso você A gente aqui no Brasil A gente trabalha com Um real E lá você vai montar Sua banca Em cima de dólar E caso você ganhe lá Por exemplo 100 dólares Você vai ganhar Cinco vezes mais Certo? Você vai estar Multiplicando Seu patrimônio E a sua renda E é dessa forma Que o Ronald Lopes Ele desenvolveu Esse método Com oito Aprenda de ajudar As pessoas Iniciantes Que querem estar Nesse mercado E você vai Estar ganhando Cinco vezes mais Acima do que você Ganha aqui Certo? Você pode começar Pequeno ali Com a banca pequena Seguindo os processos Do passo a passo E também Existem vários outros Bônus aí Que ele disponibiliza Em relação Em fora Esse preço promocional Que ele está lançando Para as pessoas Que realmente Querem desejar Iniciar nesse mercado Existem atualizações Constantes Desse mercado Que ele vai passar As estratégias Para vocês Também Tem principalmente A garantia De sete dias Caso você não tenha Obtido resultados Ele vai te devolver O seu dinheiro De volta Que é um Já de cara E você vê Que o Ronald Lopes É um cara Muito conceituado E um cara Muito comprometido Do que ele faz Certo? E esse foi o vídeo Aqui Espero que vocês Tenham gostado Deixe o seu like E se inscreve no canal Valeu galera E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal